Música Voltamos com o Via Justiça, hoje falando sobre o primeiro código dos cartórios de Minas Gerais. Participando do programa, o juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes, e o presidente da Associação dos Serventuais de Justiça do Estado de Minas Gerais, Serjus, Roberto Andrade, que é também o presidente da Noreg, Associação dos Notários e Registradores do Estado. Pergunto para o senhor, doutor Gilson, o Grupo Especial de Trabalho, ele conseguiu uniformizar a interpretação de todos os atos normativos federais e estaduais? Sim, o Código de Normas, ele procura regulamentar todas as normas federais e estaduais relativamente à atividade cartorária. A corredidoria tinha, então, vários atos que procuravam regulamentar essas matérias. Então, nós conseguimos consolidar todos esses atos no Código de Norma, bem como editar novos dispositivos, em face de legislações mais recentes, de forma que o código é abrangente. Englobou todos os atos da corredidoria que foram, então, revogados e trouxe dispositivos novos relativos às situações jurídicas que surgiram recentemente, como, por exemplo, a União, o afetivo, a regularização fundiária e tantas outras. E o procedimento da dúvida, ele permanece? O procedimento da dúvida foi regulamentado de forma minuciosa, agora no Código de Normas, e estendendo às demais serventias esse procedimento, porque a Lei nº 6.015 prevê o procedimento para o registro de imóveis. Então, nós estendemos a todos os outros cartórios, de forma que o cartorário, fazendo a exigência e o usuário não concordando, esse usuário poderá requerer que essa dúvida seja suscitada ao diretor do furo. Doutor Roberto, sempre uma curiosidade, a questão do juiz de paz. Isso foi resolvido em Minas? O juiz foi eleito, está sendo eleito, tem que ser eleito diretamente? Está prevista a eleição do juiz de paz, mas essa eleição ainda não aconteceu. Por quê? Doutor Gilson. Porque, veja bem, a corredidoria já tomou todas as providências que são necessárias para que isso ocorra, né? Tem lei estadual já regulamentando isso, mas nós dependemos da iniciativa do TRE e do TSE para que haja essa eleição, né? Quem faz a eleição é o tribunal eleitoral, né? Então, a lei prevê que esse juiz de paz seja eleito juntamente com o prefeito. Então, tem que se providenciar toda essa logística para que haja a preparação das urnas para essa eleição. Então, enquanto isso não acontece, o juiz de paz é designado pelo juiz diretor do foro, né? Para que possa realizar os casamentos. E ele recebe alguma coisa ou não? Recebe pelo casamento, ele recebe. Mas voltando lá das novidades do Código de Normas, que ele tem que acompanhar a evolução dos fatos, eu acho pertinente de falar da portabilidade, que é o cidadão, quando ele tem um financiamento em um banco, ele consegue um juro mais barato e transfere aquele financiamento para outro banco. Então, ele tem que ir na matrícula do seu imóvel e transferir. Isso o Código de Normas também regulamentou, porque havia entendimentos da maneira de se cobrar isso. Entendia se é cobrança, ele estava fazendo um novo financiamento. Então, isso anerava muito o usuário. Ele pagava, podia chegar até 5 mil reais, esse registro desse novo financiamento, que na realidade não é um novo financiamento, ele está só transferindo. E o Código de Normas já atendeu a essa demanda e determinou que a cobrança é uma verbação sem valor declarado, que vai chegar em torno de, no máximo, 50 reais. Isso se chama portabilidade? Portabilidade. É a transferência de um financiamento de um banco para outro banco. Doutor Gilson, como que esse novo código vai ajudar na fiscalização realizada pela Corregedoria de Justiça? Vai ajudar muito. Por quê? Porque os cartórios agora, mais de 3 mil cartórios que nós temos em Minas Gerais, eles vão receber essa obra e os cartorários vão seguir, então, todos os dispositivos do Código. E a Corregedoria fará a fiscalização em cima do que está disciplinado aqui nesse Código. Antes havia uma certa dificuldade, por quê? Os atos estavam espalhados, muitos cartórios não tinham ciência de alguns atos, né? Alguns procedimentos não eram uniformes, né? Nos cartórios. Um cartório de Belo Horizonte fazia o registro de um condomínio de uma forma, no interior era feito de outro. Agora, isso tudo foi normatizado. Então, a partir do dia 10 de dezembro, os cartórios deverão proceder da mesma maneira. Isso facilita para o usuário, facilita para o cartório e facilita muito para a Corregedoria, porque nós vamos fiscalizar em cima dessa norma. Doutor Roberto, o novo Código, ele atendeu as expectativas dos notários e registradores? Atendeu. Exatamente isso que o doutor Gilson falou. Essa padronização, para nós, é fundamental. A gente, quando receber a visita do diretor do forno, a correção, que é feita anualmente, ou a visita da Corregedoria, o oficial do cartório vai saber exatamente o que ele tem que fazer para que o seu serviço funcione de maneira correta. Doutor Gilson, esse novo Código prevê novas penalidades para os notários e registradores ou não? Não, ele disciplina melhor o procedimento administrativo relativo aos notários e registradores, né? Porque a previsão do trâmite do procedimento estava na resolução 651 do Tribunal de Justiça. Então, o Código de Norma, respeitando a resolução, apenas complementou as normas, facilitando o desenvolvimento desse processo administrativo. Vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Roberto. Muito bem. Agradecer o convite do Via Justiça de participar aqui e discutir um assunto tão importante para a nossa categoria, para a nossa classe, a qual eu represento. Agradecer ao doutor Gilson, que presidiu essa comissão, esse grupo de trabalho que elaborou esse Código de Normas, que não foi fácil, sei das dificuldades, né? Às vezes não havia interesses contrários, mas opiniões contrárias que ele teve que administrar. Agradecer ao desembargador de Alarges, porque está previsto dentro das normas, desde 2006, que esse Código de Normas já era para ter sido elaborado. E o desembargador de Alarges, de ponto, atendeu o nosso pedido e criou esse grupo de trabalho para que se fizesse esse Código de Normas. Doutor Gilson, as considerações finais do senhor? Antes, só destacando, não foi perguntado, com relação ao registro civil, né? Agora, as unidades interligadas nas maternidades, nós poderemos fazer o registro civil nas próprias maternidades, já saindo com a certidão de nascimento, né? E a habilitação e o casamento homoafetivo também foi regulamentado no Código de Normas. Eu gostaria só de agradecer ao desembargador de Alarges por ter confiado a mim, a presidência desse grupo especial, agradecer ao doutor Roberto, à Noreg, a todos os membros que participaram no grupo, né? Trabalhar de forma árdua, mas foi muito gratificante a gente ter conseguido elaborar esse Código e com certeza vai trazer mais segurança jurídica e mais agilidade para as atividades cartorárias. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amarges, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos, tv-almg.gov.br ou viajustiça-amarges.com.br. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto